Polícia Militar em Porto Ferreira atendeu uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Paulo Calisto. E eu vou começar agora com o cabo PM Sagerato, que vai nos falar. Sagerato, como que foi esta ocorrência aqui em nossa cidade? Após solicitação via Copom, esta equipe de rádio-patrulha foi acionada para atendimento de ocorrência de um indivíduo possivelmente esfaqueado. De imediato fomos ao local dos fatos, onde por lá já se encontrava uma equipe da unidade de resgate do corpo de bombeiros, efetuando ali os primeiros socorros a um indivíduo masculino que realmente havia sido vítima por vários golpes e desferido por luz de faca. Foi feita sua condução até o pronto-socorro municipal, onde por lá ele passou por atendimento médico, se manteve em observação em estado grave. Diante do ocorrido, fizemos contato com familiares da vítima, bem como na busca, com tentativa de localizar alguma testemunha que tivesse presenciado o fato ocorrido, para tentar nos informar a motivação desta agressão contra esta vítima, bem como o autor. E neste momento conseguimos parcialmente o nome do possível autor, que desferiu esses golpes de faca, e diante desse nome, já era de conhecimento da equipe esta pessoa, e fizemos então algumas diligências e busca pelos bairros, ali de onde ele possivelmente estaria morando, porém não conseguimos localizá-lo. Diante do fato, então, fomos até a delegacia da Polícia Civil, informamos o ocorrido ao delegado de plantão, onde que após tomar conhecimento, já registrou de pronto ali a ocorrência de lesão corporal de natureza grave, permanecendo aí com os dados da vítima, bem como testemunha e do nome parcial do possível autor, para maiores investigações. E salientando aí, que se alguém da sociedade tiver alguma informação sobre o paradeiro, a localização do possível autor desta agressão, que faça sua denúncia anonimamente pelo telefone 190 ou até mesmo pelo Disque Denúncia 181.